Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, para comentar o resultado da Ômega Energia, Operação de Geração de Energia e Desenvolvimento de Projetos de Energia Sustentável, renováveis a grande maioria dos projetos ali que ela opera, geólica, tá? Nada que chame muita atenção no trimestre, a operação é de infraestrutura elétrica, então tem aí hiatos de emoção, tem menos hiatos de emoção quando é bem diversificada, tipo Neo Energia e Engie ainda, assim, tem períodos que dá vontade de dormir na análise, mas aqui é só geração, então tem todo o processo de construção de projetos e blá blá blá, não sei o que. A gente teve aí o final da laninha oficialmente, que é positivo, que tinha detonado ali um pouco o resultado do final do ano passado, do quarto trimestre de 2022, aqui mais um acompanhamento onde vemos a melhora do operação financeiro Year on Year, em parte ali por adição de nova operação, né? Como vemos pelo do Diligence, bem positivo a avaliação, aqui a gente faz Year on Year, versus o mesmo período do ano passado, não versus o período anterior, e isso pela sazonalidade presente no começo do ano versus o final do ano, que acaba tendo. O lucro bruto de energia, que é basicamente a geração ali menos as vendas de energia, as vendas, as compras na verdade de energia, lucro bruto de energia ajustado com crescimento de 17% Year on Year, positivo o EBITDA ajustado, crescimento de 25% Year on Year com melhoria de margem, 65,1% a margem no primeiro trimestre de 2021 versus 69,9%, quase 70% nesse trimestre. A gente tem ali um prejuízo líquido com redução de 12%, lembrando que o primeiro semestre costuma ser compensado em lucratividade com o segundo semestre. Então, a gente tem o primeiro trimestre com prejuízos, segundo semestre com lucros que, em geral, acabam compensando com força o primeiro semestre. Não foi o caso do ano passado, por causa do Laninha, mas ainda assim, em geral, é assim que acontece. A alavancagem, a gente tem análise aí no canal para acompanhar há bastante tempo. A alavancagem em 4,4 vezes dívida líquida sobre bígida, um delta alto ainda, um índice de cobertura estável em 1,2 vezes, mesmo do trimestre passado, agora com foco e planejamento para redução dessa alavancagem pela gestão, como a gente pode ver na tela, com o objetivo de fechar o ano em 4 vezes dívida líquida sobre bígida e o ano seguinte, em 2024, em 3,5 vezes dívida líquida sobre bígida. Não vejo como problemático, uma vez que a gente já falou algumas vezes aqui de infraestrutura elétrica, o tipo de alavancagem é completamente diferente, o tipo de endividamento é completamente diferente. Então, assim, é uma operação que não tem problema com operar em níveis mais altos. A gente vê isso com Engie, a gente vê com Neo Energia, a gente vê com uma cacetada de operação do setor de energia elétrica. A operação, vendo como estratégica a contratação de grande parte da produção futura, com expectativa de preços mais baixos do mercado mais fraco nos próximos anos, de modo que 93% da energia a ser produzida nos próximos 10 anos já está contratada, indexada a inflação, o que dá para a gente previsibilidade e redução no risco do que a gente deve ter de recebimento nos próximos anos. Andamento dos projetos em desenvolvimento na tela, a gente tem o Assuro A4 agora já em operação comercial plena, que é justamente a operação que foi adicionada no resultado. A minha posição está aqui do lado, lembrando que a conversão é da OMGE3, da operação quando era ômega geração e não ômega energia pré-junção com a desenvolvimento. Eu vejo a operação como resiliente, um momento que a gente vive agora mais estruturado e tranquilo, eu peguei ela quando ainda estava muito naquela insanidade de alta alavancagem, crescimento agressivo e por aí vai. Entrada de nova vertente de crescimento com parceria com o investidor internacional e expansão nos Estados Unidos, é positivo, ótimo longo prazo, feliz com as expansões e seriedade da gestão, dá nenhum racional para o preço ridiculamente descontado que a gente vê no ativo nesse momento. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, não é sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais uma análise que a gente deve ter aí hoje ainda. Até mais tarde galera, valeu, beijão!